Olá, sejam muito bem-vindos. O que seria de nós sem o teatro, o cinema e a literatura para nos alegrar a vida? Não é à toa que muitos personagens deixaram telas, palcos e páginas de livros para viver para sempre na nossa memória e em nosso coração. A eles o Almanac Brasil de hoje faz uma calorosa homenagem. Figuras inesquecíveis, reais ou fictícias enchem de magia o programa de hoje. Personagens que saíram do papel ou que brilharam nos mais diversos papéis. Artistas que têm muito a dizer ou muito a cantar. Artesãos que dão vida a personagens de barro ou mestres do milhar que revelam suas artimanhas. E para completar, animais cantores que encantam pequeninos e grandalhões desde o século 19. Sem esquecer do Almanacias, com seus múltiplos talentos. Tudo isso só aqui no Almanac Brasil. Pense num personagem malandro, loroteiro e muito indolente que começa com a letra M. Aposto que essa muita gente acertou. Macunaíma era tão preguiçoso que só começou a falar aos seis anos e mesmo assim só para exclamar. Ai, que preguiça! Individualista, vaidoso e mentiroso como ele só, nosso anti-herói viaja pelo Brasil para reaver seu Muirakitã, um talismã que ganhou de sua amada Si, a mãe do mato. Nascido índio e negro, Macunaíma vira branco, inseto, peixe, príncipe e até pato na luta contra o gigante e a irmã, comedor de gente. No final, perde de vez o talismã e Birrento resolve virar algo inútil para a humanidade. Uma constelação no céu, sem dar calor nem vida a ninguém. Outro personagem célebre pela malandragem é João Grilo, imortalizado nas páginas de O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Acompanhado do parceiro Chicó, o espertalhão pinta, borda e engana toda a gente, conseguindo até mesmo voltar do céu graças à simpatia de Nossa Senhora. Já a esperteza não é o forte de Damásio Siqueira, o temido jagunço criado por Guimarães Rosa, que viajou seis léguas e um arraial para descobrir o que queria dizer a palavra famigerado, que alguém disse a seu respeito. Damásio pede a um apavorado médico de interior que explique a palavra em fala de pobre, em linguagem de dia de semana. E ao saber que quer dizer uma pessoa famosa e importante, embora não seja exatamente isso, parte satisfeito para alívio do doutor. Quem bate um papo cabeça com a gente hoje é o designer gráfico e jornalista Elifas Andreato, um personagem brasileiro de marca maior. Meu primeiro emprego com carteira assinada foi numa fábrica. E eu comecei a desenhar num jornalzinho dos operários. Um dia apareceu um novo gerente dessa fábrica e começou a procurar o desenhista das charges. Alguém que pudesse atender uma solicitação da assistente social, que transformou o novo refeitório num salão de baile aos sábados à noite. E comecei a pintar do jeito que eu sabia, com tinta óleo de parede, enfim. Eu me dediquei muito, né? Eu entrei na Abril em 67 como estagiário. Em 69, eu já era diretor de arte de um núcleo de fascículos femininos. Em 70, me emprestaram para a editora Abril, de volta, para eu fazer o projeto da revista Placar. Fiz o projeto da revista Placar, me desentendi com a equipe e me demiti. Voltei para Abril Cultural, onde eu tinha deixado engavetado o projeto da história da música popular brasileira. E foi a loteria, porque eu comecei a fazer a história da música popular brasileira em 70, logo depois da revista Placar. Fiz um trabalho gráfico revolucionário. A visibilidade que teve aqueles fascículos me abriram as portas para toda essa minha geração de grandes compositores. E depois do intervalo, a gente continua esse papo tão gostoso com Eliphas Andreato. Enquanto isso, o Amanakias tem uma contribuição crucial para a nossa listinha de palavras bizarras. Falou bem, Luciana! Crucial e essencial para quem quer ampliar seu vocabulário. Aliás, eu quero saber, quem sabe o significado da palavra borborígmo? Uma conversa? Um animal? Um animal não é um animal. Ai, deve ser algo muito feio, né? Ah, meu Deus, é comida? Borborígmo? Uma coisa que borbulha muito, sei lá. Pois é, borborígmo ou borburismo para os íntimos, segundo o nosso querido Aurélio, é um substantivo masculino que vem do grego, borborígimos. É utilizado para nomear aqueles ruídos de maior ou menor intensidade produzidos no abdômen pelo deslocamento de gases em meio de líquidos do tubo gastrointestinal. É... É... Bom, já deu para entender o que é que eu desenho? E depois dessa pequena amostra da erudição do nosso almanaquês, é hora de curtir um show de habilidade e destreza e desvendar a ciência doméstica por trás das tacadas de bilhar. Bilhar é um jogo que é jogado muito aqui na América do Sul. A diferença em si são os derivados da regra e que uma mesa tem caçapa e a outra não tem. Minha mãe tinha uma grana para receber de um cara e o cara não queria pagar. Ela foi lá, mandou buscar uma mesa de sinuquinha que o cara tinha e botou dentro em casa. Aí eu fiquei viciado. É... Os jogadores profissionais com certeza conhecem as leis da física e, de certa forma, eles não fazem cálculos, mas eles têm um conhecimento intuitivo do como jogar e utilizar as leis da física. Dependendo do desenho, da estratégia visual que você fizer, do cálculo visual que você fizer, você pode fazer com que a física te ajude a executar uma jogada. Cada tacada é regida por duas leis da física, basicamente. Uma delas tem a ver com a questão da mecânica dos corpos rígidos e a outra com a conservação da quantidade de movimento. Dependendo da posição em que o jogador dá a tacada na bola, o resultado é diferente. A consequência é que o jogador sabe o que vai acontecer depois da colisão. Agora, numa tacada em que, por exemplo, a bola bate na lateral da mesa, o raciocínio seria equivalente a imaginar que a lateral da mesa é um espelho. Eu vou matar a preta jogando com a branca. Eu não posso bater com a branca nas outras bolas, eu não posso fazer curva, não posso usar laterais e nem posso pular a bola. Um burro, uma gata, um cão e uma galinha que unem seus talentos para lutar contra a opressão. Você conhece essa história? Tenho certeza que sim. Há séculos ela faz sucesso em vários países do mundo. E aqui no Brasil, ela ganhou uma versão inesquecível. O Salto em Bancos. O conto Os Músicos de Bremen, escrito pelos irmãos Grimm na Alemanha do século XIX, sempre encantou crianças do mundo inteiro. Quando esteve na Itália no final da década de 60, Chico Buarque descobriu um musical baseado na história que fazia muito sucesso. Trouxe o disco na bagagem e suas filhas e amiguinhas adoraram. Chico então decidiu traduzir e adaptar a obra. A primeira das inúmeras montagens de Os Salto em Bancos estreou em 1977, no Canecão Lotado, reunindo um elenco de primeiríssima grandeza. Grande Otelo no papel de jumento. Marieta Severo fazendo a gata. Miúcha como a galinha. E Pedro Paulo Rangel como o cachorro. Um musical com a cara do Brasil, criado na Itália a partir de um culto alemão. E que ainda hoje encanta adultos e crianças. Ele é um ícone da nossa música popular. E não podia voltar num programa que fala de personagens brasileiros. É Zeca Pagodinho quem solta a voz no Cantos do Brasil. Eu já passei quase tudo nessa vida. Em matéria de galinha, de esferos da minha frente. Os garotos da minha idade iam pra baile, pra tudo. E eu ficava ouvindo João Logueira, Elisete, Ciro Monteiro. E depois quando a carreira começa, os caras que eu lia na capa. Tino Sete Cove, Copinha, Zé Menezes. Depois eu lendo aqueles nomes. Depois eu estivesse lá dentro do estúdio com aqueles caras. Ficava olhando pra eles. Parece que eu estou em outro mundo. E há muito tempo eu lia o nome desses caras nos discos. Eu gosto de música. Eu gosto do samba em primeiro. Mas gosto de uma boa seresta. Um choro. Mas eu quero ser plateia. Vou ouvir. Se não tem tudo o que preciso. Com o que eu tenho vivo. De mansila. Você está gostando da cantoria? Pois esse foi só o começo. O Zeca volta já já. E por falar em cantoria, prepare-se para um Brasiliômetro musical. Essa vai para os amantes da música. Eu quero saber quem é o brasileiro que mais vendeu discos no mundo. Quem sabe, sabe. Eu lembro de Caetano, lembro de Gil. Mas infelizmente acho que não foi nenhum desses dois. Toquinho. Raul dos Santos, fechaz! Ih, achei que todo mundo ia matar de primeira essa. Depois do intervalo, eu volto com a resposta. E aí, já matou a pergunta do nosso Brasiliômetro? Quem é o brasileiro que mais vendeu discos no mundo? Caetano Veloso. Chico Buarque. Esse pessoal está mesmo mal acostumado, viu? Todo mundo esperando as alternativas. Então, vamos lá. A. Nelson Gonçalves. B. Roberto Carlos. C. Sidney Magal. Ou D. João Gilberto. Talvez seja Nelson Gonçalves. É, Roberto Carlos. Eu não sou contra o progresso, mas apelo pro consenso. É, isso aí é o Rei Roberto com 120 milhões de discos vendidos. Vale esclarecer aqui que há quem aponte a dupla Tonico e Tinoco como recordista, com 150 milhões de discos. Mas outros garantem que eles venderam bem menos, 50 milhões. Na dúvida, ficamos com o Rei. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.